Pessoal, o nosso modelo do distanciamento controlado analisa uma série de indicadores, desde os óbitos, as hospitalizações, a propagação do vírus e a disponibilidade dos leitos hospitalares. Ele aponta para o estado todo, bandeira vermelha em todas as regiões. É um alerta que se apresenta para o nosso estado, na mesma direção do que está acontecendo em outros estados do Brasil. Estamos, de fato, vivendo uma segunda onda de coronavírus aqui no Rio Grande do Sul, como também outras regiões estão vivendo. E, por isso, a gente reforça o pedido de cuidado de todos. É muito importante que todos se cuidem, que evitem aglomerações, que evitem contatos desnecessários. Nós vamos fazer, na próxima semana, na segunda-feira, de tarde, uma reunião com a Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul, com todas as associações de cada uma das regiões do estado, para definirmos, conjuntamente, protocolos em função deste quadro que nós estamos vivendo. Vamos trabalhar para afetar o menos possível a nossa economia, reconhecendo a importância da economia continuar girando, mas também chamando todos a responsabilidade para que evitemos o agravamento dessa situação. A gente está chegando no período do final do ano, é um período em que as pessoas gostam de se reunir, de confraternizar e de fazer aquele popular amigo secreto. Mas, se tem um amigo secreto do final do ano, tem um inimigo que é bem conhecido e que é invisível, que é o coronavírus. E, por isso, a gente pede, mais uma vez a todos, evitem aglomerações, evitem contatos desnecessários, para que nós possamos atravessar este momento difícil que está se apresentando para as próximas semanas.